Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o Jonathan, sou engenheiro eletrônico, e eu trago resoluções e exercícios para que isso possa lhe ajudar no processo de aprendizagem da área da elétrica e da eletrônica. Questão retirada do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, a questão em si, o número da questão, eu vou deixar aí na descrição, junto com o enunciado, para você poder identificar lá. No circuito da figura 3.100, determina a corrente I1, I2, I3. As correntes em questão são a corrente I1 aqui, que passa aqui por esse resistor R1, a corrente I2 que passa aqui por o resistor R2, e a corrente I3 que passa por o resistor R3. Então, a corrente que passa pelo resistor R1 será definida como I2 menos I1. A corrente que passa pelo resistor R2 será definida como I3, Na verdade, I1 menos I3. E a corrente I3, que é a corrente que passa pelo resistor R3, ela vai ser definida como I3 menos I4. Então, o nosso objetivo é determinar as correntes de malha para depois efetuar essas equações. Entre as malhas I2 e I4, nós temos a presença de uma supermalha, na qual a diferença de corrente I2 menos I4 corresponde a 1A, que é a corrente, a fonte de corrente I2. No caso da malha I1, a gente não precisa montar essa equação, porque I1 já está definida como 4A. Então, nós devemos nos preocupar com as malhas I3 e com a malha que corresponde às duas malhas, malha I2 e malha I4. Começando aqui pela fonte de tensão V1, 10, mais, agora vamos continuar para o resistor R4, 2 vezes I4, mais o resistor R3 agora, que é 4, vezes I3, na verdade, I4 menos I3, mais o resistor R1. R1 vai ser 6 I2 menos I1, e 1, no caso, é 4. Vou a zero. I1 não tem, então vai ser 6 I2 menos 4 I3, mais 2, 4, 6 I4, dá espaço para o outro lado negativo, 6 vezes 4, dá 24, menos 24, passo para o outro lado e fica positivo, resultado, 14. Essa é a nossa equação para a malha 2 I4. A malha 3 é menor, e eu vou começar aqui pela fonte de tensão V2. menos 8 mais o R2 vai ser 12 I3 menos I1, I1 é 4, mais R3, 4 I3 menos I4, igual a zero. aqui I3 vai ser 16 I4 vai ser menos 4 I4. Do outro lado da igualdade, nós temos menos 8 menos 48, que nos resulta em mais 56. essa aqui vai ser a nossa primeira equação, essa vai ser a segunda, e essa aqui vai ser a terceira. Lembrando que nós não temos a corrente 1, na verdade, nós não precisamos incluir a corrente 1 no nosso sistema de equações e nem na nossa matriz, então, o primeiro termo do resultado que nós vamos obter vai ser a corrente 2, o segundo vai ser a corrente 3, e o terceiro vai ser a corrente I4. Então, com essas equações definidas e identificadas, nós vamos lá para o software SciLab para executar a parte matemática aqui da nossa resolução. Então, aqui no SciLab, fazendo uso do aplicativo SciNotes, eu já desenvolvi toda a estrutura, eu tenho aqui as duas matrizes, eu tenho aqui a operação em si, e também já identifiquei as correntes, de acordo com o resultado, I1, I2, I3, I4. Vou selecionar, Ctrl C, vou lá para o ambiente principal do SciLab, comprover, Enter. Está aí a nossa operação, corrente 2 é 3 amperes, corrente 3 é 4 amperes, e a corrente 4 é 2 amperes. Com essas informações, nós vamos voltar lá para a nossa apresentação. Já inseri aqui as nossas informações obtidas lá pelo SciLab, agora nós vamos determinar aqui as correntes. Então, para a corrente que passa aqui pelo resistor R1, que é a corrente 1, 2 menos 1, então 2 é 3, I1 é 4, valor menos 1 amperes. Corrente que passa pelo resistor R2, que é I2, 1 menos 3, 1 é 4, menos 3, I3, na verdade, é 4 também. O valor resultante, zero. Corrente que passa aqui pelo resistor R3, corrente 3 é 4 amperes, e a corrente 4 é 2. valor resultante 2 amperes. Está aí, pessoal. Utilizando a análise de malhas, nós obtemos as correntes das malhas, e com isso, nós podemos determinar as correntes que passam por cada um dos resistores solicitados. Muito obrigado por assistir, não deixe de se inscrever no nosso canal, também ativar o sininho para novas notificações, e para mais novidades, não deixe de nos seguir lá no Instagram, que eu vou deixar o link, para você poder nos seguir aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, e se ele te ajudou, não deixe de curtir, compartilhar, e também deixar sua dúvida, também seu comentário, aí embaixo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.